FlavinhoCDS.com.net Vamos pro Caribe, bebê, vamos abraçar Junto com o vacito, o fogo vai pegar Batendo na sua mente, sua guta balançou Impidotizando com esse popo gerado Epidotizando com esse bumbum gerado Epidotizando vai quicando, vai quicando Epidotizando com esse bumbum gerado Epidotizando vai quicando Vem, vem com o macito Pro caribe dos bebês Daquele jeito Ninguém tá tentando nada, é o macito Vamos pro caribe bebê, vamos ir pra cá Junto pra lá, porque o macito fogo vai pegar Batendo na sua mente e sua puta Hipnotiza, hipnotiza, é o macito ela panca É o macito ela panca Pra tocar seu paredão Hipnotizando com esse bumbum gerado Hipnotizando com esse bumbum gerado Hipnotizando vai quicando Hipnotizando com esse bumbum gerado Hipnotizando com esse bumbum gerado Hipnotizando vai quicando, vai quicando, vai quicando Hipnotizando com esse bumbum gerando Joga baixinho, joga baixinho É o macito, com vida geral que é sucesso, viu? É hit, é o carimbe dos beberes Lopanca, daquele tchau É bola gostoso, mãe Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Vem o hipnotizado, o seu bumbum girado Hipnotizado, vai quicando, vai quicando Hipnotizado, com esse bumbum girado Hipnotizado, vai quicando, vai quicando Hipnotizado, com esse bumbum girado Hipnotizado, vai quicando, vai quicando, vai quicando Hipnotizado, com esse bumbum girado Chama o solinho, chama o solinho Tamo junto, amacito Lopanca, daquele tchau É do que falar, sinta esse hit É uma sinta É uma sinta Eu gosto quando ela bate, bate, a rabar no chão Eu gosto quando ela bate, bate, arraba no chão Eu gosto quando ela bate, bate, arraba no chão Bota a mão no paridão, nesse flexionando a novinha na pressão Empina nessa arremeta, empina, empina, empina essa arremeta Empina, empina, empina essa arremeta Eu gosto quando ela bate, bate, arraba no chão Eu gosto quando ela bate, bate, arraba no chão Eu gosto quando ela bate, bate, arraba no chão Eu gosto quando ela bate, bate, arraba no chão Eu gosto quando ela bate, bate, arraba no chão Bote a rapeta do chão pro Elmaceta Pois é, aquela sua amiga é tão gostosa Vamos ver até a noite a tutaria começar Nada é brincadeira de sentimento é foda Senta com as amigas, nada implica, pode começar Vem rebolando com essa chota Vem rebolando, vem jogando com essa chota No paredão que ela senta Que ela gosta, rebolando sua gostosa Vem rebolando com essa chota Vem rebolando, vem jogando com essa chota Do paredão que ela senta E ela gosta rebolando sua gostosa O Elmaceta Vem rebolando com essa chota Vem rebolando, vem jogando com essa chota Vem rebolando, vem jogando com essa chota No paredão que ela senta No paredão que ela senta Que ela gosta, rebolando com essa chota Vem rebolando, vem rebolando com essa chota No paredão que ela senta E ela gosta rebolando sua gostosa O Elmaceta No paredão que ela senta Explodiu Corre, morenita, sola, cada um é seu lugar Corre, morenita, sola, cada um é seu lugar Cada um é seu, morenita, sola, cada um é seu lugar Morenita, sola, cada um é seu lugar Que irmãos essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela Morenita, faz o chão Só rir, só rir, me latica Que passa, você tá Só rir, só rir, me latica Que passa, você tá Só rir, só rir, me latica Que passa, você tá Só rir, só rir, me latica Que passa, você tá Olha a sentadinha da latica A latica safadinha Sentando com as amiguinhas No meio do bar E ela senta e consenta Senta, senta e com o pai E a latica vai, 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 vai Só rir, me latica Que passa, você tá FlavioCBS.com.net Que passa, você tá Só rir, só rir, me latica Que passa, você tá Só rir, só rir, me latica Que passa, você tá Só rir, me latica Vai sentando bem gostoso Que o bonde tá te vendo Vai sentando bem gostoso Que o pai tá observando Cada sentada gostosa O bonde tá patrocinando Cada sentada gostosa O bonde tá patrocinando La compra da noticá La tica nadinha Mordedita Mordedita La tica manda Mordedita Lástica Mordedita Correnita Porrenita Sola cada um Vocês caem, o baile deu mais certo Ok, bonita sola, cada uno é su lugar Cada uno é su lugar De golfe rebaixado, o vidro fumei Fumando do bom, ao som de matuei O clima bolado, até o amanhecer Viajar no som, tá só eu e você Jurei não me apaixonar, eu falei que era bancada O que me fudeu, foi aquela sentada De outro patamar, a mina é pedrada E enlouqueceu, ela é malvado FlavinhoCBS.com.net Não valeu se apagar Se quiser sempre de novo Não vai se apaixonar Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar De golfe rebaixado, o vidro fubei O mando do bom, a som de matoei O clima bolado, até o amanhecer Viajar no som, tá só eu e você Jurei não me apaixonar, eu falei que era bancada O que me fudeu, foi aquela sentada De outro patamar, a mina é pedrada Me enlouqueceu, ela é malvada Eu sei que sou muito gostoso Não vale se me apegar Se quiser se tinto de novo Não vai se apaixonar Eu vou sentar Você tá, você tá, você tá Você tá, você tá, você tá Você, você vai sentar Eu vou sentar No Sorrit, é pra lá que vai